Cara, sendo muito sincero, eu não sabia o quão é difícil ter uma cidade E o quão é difícil ter muitas pessoas com mensagens negativas, muitas pessoas querendo me diminuir E receber mensagens todos os dias como esse tipo aí, me desanima muito E muitas pessoas humilhando a gente por a gente estar nesse projeto Eu só queria o apoio da rapaziada E ter uma cidade que tivesse players, que tivesse uma polícia da hora Que tivesse um RP legal Queria mostrar o potencial que a gente tem em abrir uma cidade zica pro público em si Mas isso não tá acontecendo Faz exatamente uma semana que a gente abriu o descorte da cidade E ninguém entrou ainda A gente vai liberar a cidade em breve E a gente tá vendo que não vai ter ninguém pra jogar com a gente E o motivo da gente abrir a cidade é exatamente pra tá incentivando a rapaziada Que tá precisando de um dinheiro e quer ganhar dinheiro com isso A nossa cidade tem um total propósito de acolher todos os públicos Sendo o pessoal do PVP, o pessoal da Fuga e o pessoal do RP Sério A gente deixou muitos pontos turísticos na cidade Exclusivos em que a gente investiu bastante Dedicamos muito nosso tempo pra melhorar a jogabilidade de todos Nosso objetivo é fazer as pessoas que querem criar conteúdo na nossa cidade E não sendo só elas, e sim os players A ter uma experiência zica na cidade Uma experiência única Uma experiência de que você entra na cidade e você se sinta acolhido E a gente quer acolher geral da mesma forma Não que nem essas outras cidades que não te dão o apoio necessário Então, é isso Se você quiser entrar no link da Bill e ajudar a gente nesse lindo projeto Vai ser muito bem-vindo Vem pra Malta Roleplay Vem pra Malta Roleplay